Boa tarde, gente linda, abençoada por Deus. Estamos finalizando mais um domingo. Estamos aqui divulgando nosso trabalho, direitinho do Quintal da Arte, Arte Euxadai. Trabalho artesanal, feito em pneus. Atividade da nossa semana, para quem gosta, quem compartilha. As araras, tucano, arara vermelha. As calapisitas, amarela, cinza. As corujas. Tucano, arara azul. O pocinho. O tucano do peito amarelo. Estamos fazendo esse vídeo para todos os nossos amigos. O Quintal da Arte está assim, gente. Olha como. Florido. Olha lá, Borinhos lá. E, Borinho. Quer aparecer, né, babó? Então, todos, fiquem acompanhando o nosso trabalho. e façam as suas encomendas. E venham retirar aqui conosco, no Quintal da Arte. Divulguem o nosso trabalho. A todos um ótimo domingo. Fiquem todos com Deus.